E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais uma dica do Forza Horizon 4 e hoje a gente vai falar sobre câmbio manual com embreagem, tá? É um assunto aí que o pessoal que é inscrito, principalmente os iniciantes, estão pedindo para me trazer essa dica, que é uma dica assim que talvez é muito simples para jogadores mais experientes, mas é fundamental para quem está começando no Forza Horizon 4. Como você está vendo aí, a gente vai utilizar como exemplo e treinamento esse Ford Fox RS. Ele está sem configuração de tunagem. Eu escolhi esse carro porque ele tem tração nas quatro rodas, então não tem necessidade de você usar controle de tração nem controle de estabilidade com carros com essas características aqui no Forza Horizon. Outro motivo da gente estar utilizando esse carro é pelo fato dele ter uma troca de marcha muito lenta quando você utiliza o câmbio automático. Um dos principais motivos de você utilizar o câmbio manual com embreagem aqui no Forza Horizon, principalmente carros da classe S1 para baixo, é porque geralmente você pega carros como esse aqui na classe A, que são carros que não tem muito torque, ele não tem muita força para gerar muita potência. Então é um carro que você precisa ter uma troca de marcha com um giro muito alto. E geralmente quando você utiliza o câmbio automático aqui no Forza Horizon, ele troca de marcha propositalmente com um giro bem baixo. Por exemplo, esse carro aqui, uma troca de marcha ideal para ele, vamos dizer que é na casa dos 7.500 giros. O Forza Horizon, quando você utiliza o câmbio automático, ele vai trocar na casa dos 5.000 giros. Isso quer dizer que você não vai aproveitar a faixa de torque e potência ideal do carro. E você vai perder potência, o carro não vai ter muita força, e quem utiliza o câmbio manual com embreagem vai ter muito mais vantagem do que você. Depois de ter ouvido essas informações, você viu que é muito importante utilizar o câmbio manual com embreagem aqui no Forza Horizon, principalmente da classe S1 para baixo. Da classe S2 até a classe X, você não precisa utilizar a embreagem, mas você tem que utilizar o câmbio manual, tá? Porque você não precisa utilizar a embreagem na maioria dos carros da classe S2 e X. Porque essa classe, os carros, eles têm uma troca de marcha muito rápida, eles têm um sistema de transmissão bem mais avançado do que carros populares como esse carro aqui. Por mais que a gente tem carros modernos na classe S1, ou até mesmo na classe A, mesmo assim é necessário utilizar o câmbio manual com embreagem. É só você observar no modo rivais também, porque utilizando o câmbio manual com embreagem na classe S1 para baixo, a gente consegue ainda tirar um pouco de vantagem. Outra coisa, você não precisa tirar o dedo do acelerador na troca de marcha, tá? Você pode manter a aceleração e trocar de marcha. Só na redução mesmo, que você não precisa fazer punta taco aqui no Forza Horizon, nem no Forza Motorsport, a gente já fez uma análise de pilotos profissionais e comprovou que não tem necessidade. Antes de prosseguir, eu vou te mostrar uma configuração que eu utilizo, eu recomendo principalmente para quem já está começando, né? Vai se familiarizar com essa configuração, que é o que o pessoal que tem mais experiência me recomendou, tá? Eu aperto o botão Start, você vai aqui nas configurações, tem que ser do lado de fora, tá? Na garagem não dá. Aqui nas configurações, você vai aqui, configuração de controle, escolha um layout. Eu gosto de utilizar esse layout aqui, tá? As configurações do controle mudou, mas ainda é bem intuitiva, tá? Eu utilizo esse primeiro layout aqui, mas o mais importante é aqui embaixo. Olha só, aqui a gente vai utilizar o botão A para ser a embreagem, tá? Para você reduzir a marcha, você vai utilizar o botão X. E para aumentar a marcha, você vai utilizar o botão B. Então, essas são as configurações dos botões do seu controle que eu recomendo, principalmente para quem está começando, né? Que não está acostumado com aquela outra configuração padrão, que é no RB e LB, né? Que eu não gosto, principalmente porque eu já estou acostumado com essa configuração, que o pessoal mais experiente passou para mim. E porque o LB, ele dificulta a redução de marcha para mim, né? A redução de marcha e friando ao mesmo tempo. Então, eu não utilizo essa configuração. Geralmente, quando eu falo dessa configuração de utilizar o botão A como a embreagem, o B para subir a marcha e o X para reduzir, o pessoal alega que o espaço é longo, né? Entre o botão, principalmente o botão A e o B, né? Para subir a marcha, porque reduzir é só apertando aqui, né? E para subir a marcha, teria que apertar os dois. O pessoal acha que precisa pôr o dedo aqui. Não, não precisa. Só de você encostar o dedo aqui, ó. Está vendo que eu estou com um pedaço do dedo no botão B e um pedaço do dedo no botão A? Só de apertar aqui já está bom. É só um toque, cara. Não precisa apertar e segurar muito tempo. É só um toquezinho. Só você subir a marcha para reduzir a marcha, um toquezinho de nada, tá? Não precisa ficar reduzindo marcha que nem louco e subir marcha igual louco. Você vai acostumar com o som do carro. Só encosta o dedinho aqui, ó. Por exemplo, você está chegando no final de uma reta. Já prepara o dedinho aqui para reduzir. Então, não tem segredo. É só encostar o dedo aqui, ó. Entre os dois e apertar. E aqui você reduz. Olha só. Quando você já está acostumado com o traçado do circuito, aí você está chegando no final de uma reta, automaticamente você já vai estar com o dedo aqui, ó. Geralmente, quando você está chegando próximo da aceleração máxima do carro para troca de marcha, o seu dedo já fica posicionado aqui, ó. É automático. É só prática, cara. Não se recuse a praticar. Olha só. Eu escolhi um circuito aqui para a gente treinar com o manual e embreagem, né? Eu vou te mostrar aqui a localização no mapa. É o circuito da orla, tá? Eu poderia ter entrado no modo rivais e treinar logo no modo rivais, mas infelizmente, no momento, eu estou com um problema aqui na internet. Então, eu vou organizar uma partida aqui, beleza? Então, é só eu entrar aqui em organizar evento. Evento solo, tá? Eu vou criar aqui um projeto, beleza? Eu já tenho um projeto pré-definido. Eu vou clicar nele aqui, como se eu estivesse criando um novo projeto. Para você, vai aparecer isso aqui, ó. Mas se você aperta o botão RB, você vai até a última opção, onde você pode escolher os carros que você quer que corra no seu evento, tá? Eu vou escolher apenas um carro, porque a gente vai treinar com o Ford, tá? Na hora de escolher o Ford Focus, toma cuidado para você não pegar o pré-order, tá? Selecionou o carro, a gente só vai querer aquele carro mesmo. Antes de você criar o projeto, é bom você ir nas configurações de evento, tá? E deixa aqui nessa configuração que eu deixei aqui, tá? Se caso você não for treinar no modo rivais. Clica para confirmar. Agora, clica em criar projeto. Beleza? É só entrar agora. Vai estar o carro que você selecionou, que é o carro que você tem, né? Então, antes de começar, é bom como a gente vai treinar, né? E aqui não é o modo rivais, para os drive-atazes não atrapalhar a gente, vai em configuração de dificuldades. Aqui nas configurações, eu já vou colocar no nível aqui, novato, para os drive-atazes não atrapalhar a gente. Lembrando, tem que deixar manual com embreagem, né? Que a gente vai treinar aqui. Como esse carro tem tração nas quatro rodas, a gente não precisa de controle de tração, nem controle de estabilidade. Eu uso a direção simulação, porque eu já estou treinado, mas você pode deixar normal, tá? E aqui a gente tem dicas de freio ABS desligado. Caso você não viu, me peça aí nos comentários, que eu te mando o link. Certo, agora é só iniciar o evento. Vamos lá? Beleza, você vai ver que não tem segredo nenhum, tá? Usa as duas metades ali, quando você vê que o giro do carro está subindo, geralmente a primeira marcha, é a marcha que você tem que ter mais reflexo. O restante você só vai no som do carro, tá? Geralmente, a maioria dos carros, quando você utiliza a vibração no seu controle, na casa dos 25%, já dá para você sentir o limite de rotação. Quando o motor está vibrando, ele passa esse feedback para o seu controle, tá? Você vai perceber isso, você vai ver que está chegando próximo do limite de rotação, que é a hora de você trocar de marcha. Ali no indicador das marchas no contra-giro, quando fica no vermelho, ele está te indicando um aumento ali próximo de troca de marcha. Você está vendo que eu deixo o giro subir até lá na frente, porque é um carro fraco, e esse carro precisa de embalo, ele precisa de uma rotação alta. Se fosse automático aqui, ele não deixaria eu esticar a marcha. Você sabe, principalmente quem joga com o câmbio automático. Olha só o tanto que eu estico a marcha do carro. É muito bom isso, porque você tem um controle maior do carro, tá? Geralmente, por exemplo, quando eu erro uma marcha, olha só, eu entro de quarta, errei. Eu reduzo ela para a terceira, está vendo? Você tem um controle muito maior do seu carro. Segura a terceira marcha aqui, mantém a terceira, porque se eu jogar a quarta, o carro pode sair para fora, então mantém a terceira. Se eu quiser, eu posso, olha só, reduzir aqui, só reduzir a marcha, nem apertei muito o freio. Você viu que você tem até esse benefício, você viu aí, você tem até o benefício do freio motor, tá? Você pode, muitas vezes, quando você precisa frear mais rápido possível, você pode reduzir rápido as marchas do carro, que ele vai te ajudar nessa redução de marcha. É por isso que muitas vezes, o pessoal que usa o câmbio automático, eles acabam batendo, porque nem sempre o freio vai te ajudar. Você precisa de uma redução de marcha. É muita vantagem, cara. É só treinar aqui, ficar dando várias e várias voltas. Pode colocar ali 10 voltas, 15 voltas. Aí você vai treinando, vai acostumando com o som do carro. Começa a ouvir, quando chega lá no limite, você troca. Só um toquezinho, tá vendo? Aqui eu já sei que é de terceira marcha. Tá vendo? Você já grava, você já lembra, não, aquela curva ali de terceira estava boa. Aqui eu posso arriscar uma quarta. Se eu vejo que não foi bom, reduz para a terceira. Tá vendo o tanto que você tem um controle do carro? É só treinar, cara. Olha só, redução. Vi que a segunda marcha aqui é boa. Tá vendo? Eu vou simular aqui na frente, por exemplo, o pessoal errou lá na frente, ou você errou, perdeu o ponto de frenagem. Você pode utilizar uma redução rápida para ele desacelerar mais rápido, para você, vai te ajudar bastante. Olha só. Duas redução rápida, dois toques. Olha a posição do meu dedo, não precisa ficar com o dedo lá em cima. Você já deixa o dedo posicionado. Se caso você vai subir de marcha, você já vê ali que meu dedo está posicionado. Se caso eu vou reduzir a marcha, eu já deixo encostado ali no A e no X. Cara, não tem segredo nenhum. É só você treinar, seguir esses passos aí, beleza? Até a próxima dica.